As palavras têm um poder muito forte, principalmente as que a gente usa com a gente mesmo. O T. Harvey Acker, escritor do Segredamente Milionário, ele diz que palavras geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Então quando tu repete algo, tu reforça aquilo. Gera um pensamento que vai gerar um sentimento por empilhamento comportamental e emocional de tudo que tu já criou na vida. Trazendo isso por parte da dieta, por exemplo. Ai, eu amo chocolate. Quando tu se sentir triste, tu não vai pensar em ligar pro teu amigo pra conversar. Tu vai comer uma barra de chocolate, pô. Inconscientemente falando, porque o teu cérebro associa o chocolate, a palavra amor, e amor é afeto. E a gente nem toma cuidado com o que a gente fala, né? Zero. É tipo o pior das coisas, né? Zero. Principalmente com a gente mesmo. Ou a gente se abraça muito e pega muito leve, ou a gente pega muito pesado. Eu digo que todo problema, e eu falo muito isso pra o emagrecimento, ele passa obrigatoriamente por três fases. A primeira fase é a bobificação do problema. Bobificação? Como assim? Não levar a sério? Não levar a sério. Por exemplo, togou água. Isso aqui, isso aqui é barriga de chope, irmão. Vou perder isso aqui com dietinha. Tem muita cerveja aí pra aqui dentro. Muita picanha. Muita história. Muita história. Geralmente homem bobifica. Mulher geralmente vitimiza. Por exemplo, pra mim é muito difícil. A minha genética é ruim. Ai, o meu filho acorda de madrugada. Entenda, eu não tô dizendo que isso não é difícil. É um dificultante, mas não é um impeditivo. Então, quando você vitimiza... Eu tenho a teoria, tá? Todo vitimista, antes de tudo, é um narcisista. Por quê? Porque o mundo gira em torno dele, todo mundo tá fazendo tudo pra ser ruim pra ele. Sim. Tem muita gente assim. O mundo está contra mim, tudo pra mim não dá errado, todo mundo emagrece, menos eu. Mas, filho, calma. O mundo não gira em torno de você. Você tem dificuldades, sim. Só que quando você vitimiza, você culpabiliza o externo. Quando você bota a culpa no externo, irmão, você não consegue solucionar aquilo. Porque você não tem como controlar.